A tua vida é plena? A tua vida é o êxtase da felicidade, da alegria, da abundância, da riqueza, de amor ao próximo? Ou você julga? Ou você precisa gravar um vídeo falando o mal dos outros pra você ser alguém, ter seguidor? É isso que vai diferenciar qual é a verdade do mundo. É a tua vida, é a tua família, é os teus resultados, é quem você é, o que você representa. Você é abundante pra falar de abundância? Você é feliz pra falar de felicidade? Você é grato pra falar de gratidão? Você é aquilo que estamos falando, é o resultado da tua vida, se aquilo que você fala é verdade ou não. E aí a gente entra, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo aquilo que eu falo e que você lê nas minhas redes sociais é uma verdade absoluta. Pra mim, eu não tenho nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida disso. Mas essa pessoa também tem e é por isso que ela ataca as pessoas que ajudam as outras pessoas, levando conhecimento. Só que o detalhe é que nós estamos levando conhecimento e não estamos falando mal de ninguém. Nós apenas estamos defendendo o nosso conhecimento. Nós estamos mostrando que essa é a área que estamos estudando, aquilo que foi validado, aquilo que foi comprovado. Mas existem argumentos. Os argumentos são, isso aqui não é mundo macrocosmos. Tudo aquilo, o experimento é dupla fenda, o quem somos nós, tudo isso é balela, tudo isso não sei o quê. E aí vem a grande questão se você está em dúvida do que realmente é verdade. E eu costumo dizer, dane-se se a Elayne estiver certa ou se os outros estiverem certos. Testa na tua vida. Testa na tua vida. Se o mundo é energia, ao mudar a tua frequência, a tua vibração, você vai ter que ter resultados diferentes. Pra mim, isso é uma comprovação mais científica, isso é mais do que científico do planeta. Por quê? Porque foi isso que eu fiz com a minha vida. Eu não posso não acreditar nisso. E o que é a verdade? A verdade é o que você experiencia. Quando você começa a acreditar que a tua vida foi modificada. Mas, Elayne, eu preciso acreditar? Não, você não tem que acreditar, você tem que fazer. Você só tem que fazer. Você só tem que praticar e ver, pagar pra ver. Faz, nem que seja pra dar na minha cara, provar pra mim que aquilo que eu falo é mentira. Que aquilo que eu falo é errado. Você não pode falar pra mim que eu estou errada. Você tem que ir lá e fazer aquilo que eu digo. Nem que seja pra provar pra mim que aquilo que eu estou ensinando está errado. Porque se você fizer isso pra provar pra mim que eu estou errada, eu tenho certeza que você vai ter resultados incríveis na tua vida. E eu vou adorar que eu tenha sido o grande motivador pra você ter acordado, né? E onde fica Deus? Deus, para Amit Goswami, um dos meus treinadores, Uma das pessoas que eu me informei em ativismo quântico, né? Que eu acho do filme Quem Somos Nós, Pra mim, um dos filmes mais incríveis, extraordinários da face da terra, Lançado até hoje. Pra algumas pessoas, pura mentira e balela. Por que será? Então, Deus é a consciência quântica. E se você está aqui, e aquilo que eu estou falando pra você, Você não acredita, você está no lugar errado. Você tem outras milhões de pessoas pra seguir. Você está perdendo o teu tempo. E é isso que nós temos que compreender. Talvez você esteja realmente no lugar errado. Ou talvez você queira ter segurança de que aquilo que você está tentando entender faz sentido. Faz sentido pra você? Deus é a consciência quântica. Deus, na criação da realidade, ele é o universo. Ele é o todo. Ele é o vácuo quântico. Como eu já expliquei tantas, 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 tantas vezes. Ontem uma pessoa perguntou, Quem é Deus no holococriação? Porque eu preciso saber disso, pra decidir se eu vou comprar o holococriação. O holococriação não tem nenhum cunho religioso. Ele não tem cunho religioso. Não importa qual é a tua religião, qual é a minha religião. Mas Deus, no holococriação, ele é o eu sou. Talvez pra você seja Jesus. Talvez pra você seja o campo quântico. Então, não importa qual o nome que você dá. Na ciência, nós chamamos de vácuo quântico. Existe um Criador. Existe um Deus no universo. Mas o ateu não acredita que Deus existe. Acredita. E eu sei que eles vão me odiar agora. Mas dentro da linha que eu estudo, ele acredita. Ele acredita. Ele acredita. Por quê? Porque o ateu, ele precisa acreditar em algo. Nem que seja acreditar que nada existe. Então, o ateu, ele acredita em algo. E esse algo que faz com que ele realize os sonhos dele, com que ele conquiste tudo aquilo que ele deseja, não é atribuído a Deus. E ele está certo? Está. Porque é aquilo que ele acredita. Ele acredita que Deus não interfere nos sonhos dele. É ele. É ele que faz acontecer. É ele que trabalha. É ele que vai atrás. É ele que é responsável pelos sonhos dele. Não é assim? Então, o ateu está certo ou o ateu está errado? Ele está certo. Por quê? Porque ele acredita nisso. E quem é o Deus na vida do ateu? Ele. Eu sou. É por mim que eu consegui isso. Não foi Deus que me deu isso. Foi por minha dedicação. Por minha força de vontade. E a esse Deus, eu sou, que ele atribui todos os resultados dele. Ele está certo ou errado? Ele está certo. Mas ele acredita em Deus. O Deus que ele é. Porque todo mundo acredita em algo. Deus, o universo, Alá, Buda, Jesus, o todo, campo quântico, campo arcástico. Não importa. Fez sentido? Nós somos deuses? Somos. A centelha divina está dentro de nós. E é isso que o holococriação ensina. Holococriação ensina a te conectar com o teu Deus. Quem é teu Deus? É o teu eu sou. É o teu eu superior. Que nome mais damos a Deus? Eu cósmico. Mente cósmica. Mente super consciente. Supra consciente. Mente superior. A diferença é que o Deus, que você acha que está numa nuvenzinha no céu, que durante muitos anos eu também achava. E ele está lá te punindo. Ele está lá apontando pra você. Você vai ser castigado. Você vai perder tudo. Porque você agiu mal. Esse Deus que não perdoa. Que castiga. Esse Deus não existe. Por mais que nesse momento você saia daqui. A gente não quer ouvir a verdade da vida. Nós queremos ouvir aquilo que nos convém. Nós não queremos que as pessoas nos falam a verdade. Já entenderam isso? Nós queremos ouvir aquilo que queremos. Que nos convém ouvir. Que queremos ouvir. Mas não a verdade. Porque a verdade dói. Então, o Deus. Esse Deus. Ele é uma energia primordial de onde todo o universo emerge. Ele existe. Ele é o todo. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Mas, aonde está Deus? Dentro de nós.